Um amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé, vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você, nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é o som que radia felicidade 2019, o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019, mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé, vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você, nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é o som que radia felicidade 2019, o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019, mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção 2019, o ano da vitória Na educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019, mais amor no coração A rádio educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas Educadora Meio Dia 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 Uma em ponto, da quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio Dia ao Vivo e em todas as plataformas, no AM 1020 da Educadora. Cadê o rádio? Olha o rádio que eu comprei, ele podia ter me dado de presente, vou mostrar de novo. Então me deu, vendeu, aliás, estou repassando para o Bruno, como presente para o Bruno, que é colecionador de rádios antigos, o rádio que o Lemão da Gazeta, o Mário Roberto, me vendeu. Inclusive, por indicação de um que está chegando agora, de um que está chegando agora, para quem o rádio também foi oferecido, sobrou para mim. Sobrou para mim, não tem problema, o Bruno já ganhou, por uma indicação sua, Carlos Alberto, um presente de Natal. O presente de Natal do Bruno já está dado. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos aqui da mesa, aos ouvintes, de maneira geral. Realmente, fui eu que indiquei, até porque eu sei que toda vez que eu entro na sua sala e fico impressionado com a quantidade de equipamentos, de coleção que você tem e eu achei que era a sua cara esse equipamento. Pois é. Eu falei para o Mário Roberto, Mário Roberto, eu não vou tirar esse prazer do Caio de comprar esse rádio aí, porque ele é muito bonito e ele realmente tem a cara do Caio Bortolã. Então, eu declinei de comprar esta raridade que você adquiriu, deixando para você fazê-lo. Eu gosto mesmo, mas o Bruno gosta mais que eu, né, Bruno? Boa tarde, Caio. Então, vai para a sua coleção. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado. Presentão de Natal. Estou mostrando mais uma vez aqui para o Educadora.tv. Lindo rádio da GE. Funcionando. Perfeitamente. Aqui o estúdio, ele é blindado, ele é isolado, dificulta um pouco a recepção, mas fora do estúdio, já testamos perfeitamente um belo som. Então, ele tem a M, tem 49, 25 metros, que são faixas de ondas curtas, e está inteirão. Eu sou um apaixonado, tenho uma pequena coleção e sempre busco essas peças, fico encantado. Tenho que me segurar um pouco, porque sou meio compulsivo com essas coisas, com coleção. Então, sempre estou, sempre vejo peças como essa, mas não nesse estado. Isso aqui está perfeito, parece que saiu da caixa. E vai para o museu, que se Deus quiser, no ano que vem, nos 80 anos da Educadora, a gente vai fazer uma exposição pública. Não tem um local definido ainda, mas nós vamos expor nessa pequena coleção, tanto dos equipamentos da Rádio Educadora, da Rádio Estéreo do Som, quanto a nossa coleção pessoal de equipamentos e rádios também. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade e já pedir para os ouvintes, se você tem algum material, pode ser uma foto, pode ser uma revista, pode ser um recorte de jornal, pode ser um chaveirinho, pode ser uma régua, pode ser uma camiseta, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, uma foto, um adesivo. Uma gravação em fita cassete. Uma gravação. Manda para a gente, por favor, ou pelo WhatsApp 992225124, ou pelo Facebook. A gente cadastra esse material, digitaliza. Se você puder doar o original, melhor ainda, mas se não puder, não tem problema, porque sei que às vezes é foto de família, coisa pessoal, a gente digitaliza, tira uma cópia e é um patrimônio da cidade. Isso não é nosso, não é da educadora, é da cidade, é uma espécie de museu da imagem e do som que a gente quer preservar, a história viva de Limeira, e expor no ano que vem, nos 80 anos da Educadora e nos 40 da Estéreo e Som. Então, se você tiver alguma coisa de qualquer momento da história, passa para a gente, entre em contato, por favor, a gente vai buscar, a gente dá um jeito de fazer uma cópia, se der para copiar. Ou se você puder deixar em consignação para a exposição do ano que vem, a gente faz toda a documentação, tudo certinho. Uma hora, quatro minutos, ano que vem, portanto, a Educadora faz 80 anos, a Estéreo e Som faz 40 anos. Eu tenho pedido já faz um bom tempo, mais ou menos uns 30 anos, para o Robson Cabrini, para que ele traga o material antigo dele, do seu pai, Geraldo Cabrini. E pedi também, já umas 20 vezes, para o Erikson de Abreu, o Cacá, filho do Caldo, saudoso Calde Abreu, José Carlos Modesto de Abreu. E nenhum deles me trouxe nada de material. Mas se você tiver, nós vamos expor fotos, notícias da época, rádios antigos, equipamentos antigos. E nós vamos expor também o Ivan, pela Educadora, e o Carlos Alberto, pela Estéreo e Som. Será uma exposição com peças vivas na exposição. Carlos Alberto, que a Estéreo e Som faz 40 anos e tem 34 anos de casa, 35 anos de casa. 35 anos que vem, farei 36. Eu só fiquei quatro anos fora da rádio. Todos os dias pela manhã, o Estéreo e Som agora, e as primeiras notícias do dia. Nani Camargo e Tayla Ramos. Nós vamos falar agora do evento patrocinado pela Prefeitura de Limeira na semana passada para o lançamento de um programa de desenvolvimento para o município, cujo nome não estou me lembrando agora. Programa permanente de desenvolvimento... Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Programa permanente de desenvolvimento de Limeira. Ele foi lançado pelo governo Mário Botion na semana passada, na última quinta-feira, em um evento que reuniu com as autoridades municipais. Muito bem. Nós estamos vendo foto deste evento que aconteceu na semana passada no Salão dos Arzuela, que é o buffet mais chique, entre bifês muito chiques que há aqui em Limeira, para festas, para solenidades, para casamentos, festas de aniversário, alguns eventos com música, palestras. Limeira tem o Zarzuela, Limeira tem o Sansara, Limeira tem o Solano Buffet, tem também o Maison Solano e tem uma série de outras... Espacio de Roma. Espacio de Roma, uma série de outras opções boas, mas o Zarzuela me parece ser o mais fino, o mais chique de todos, palestra que recebeu a jornalista Mara Luque, que era da Globo News e hoje é do canal My News. Ela montou um próprio canal no YouTube, chama-se Canal My News. E esse canal My News é um canal de notícia, de opinião, de conteúdo jornalístico e de opinião. Ela foi trazida para a foto, me chama a atenção, pelo seguinte, por outros aspectos também, mas não deu 100% de quórum, não é? Nós olhamos... São fotos enviadas pela Prefeitura. Pela própria Prefeitura, evidentemente, que eles pegam de um ângulo que mostra a presença de mais pessoas, mas tem um bocado de cadeiras vazias, não é? É possível olhar e ver um bocado de cadeiras vazias e é possível olhar e ver também, Bruno, os comissionados, como de costume, em peso, não é? No evento de lançamento do Programa de Desenvolvimento. Programa Permanente de Desenvolvimento. Permanente, saíramos. Boa tarde. Programa Permanente de Desenvolvimento. Exato. Caio, boa tarde. Boa tarde a todos. E foi um programa, claro, para autoridades municipais e para convidados. E agora uma nova polêmica que surgiu é quanto à não participação da classe trabalhadora, a OSTL, que é a União Sindical dos Trabalhadores aqui de Limeira, inclusive emitiu uma nota à imprensa, uma nota pública, informando que não foi convidada para participar desse evento, Caio. Bom, na primeira fila eu vejo aqui o Jairo Ribeiro, esse sim, empresário, representante da Fiesp. Pode voltar a foto, por favor, Gustavo? Pode voltar a foto, a foto que mostra, pronto, a primeira fila, o prefeito, naturalmente, a esposa do prefeito, o secretário do não desenvolvimento, o Tito Almiral. Ainda na foto, aparecem na fila, ao lado, o vice-prefeito, o vice-prefeito de Limeira, ao lado do vice-prefeito, quem é? A mulher do vice-prefeito? A esposa do vice-prefeito? É, não é? Aparentemente, a esposa do vice-prefeito. Aí eu vejo o presidente da Câmara, me parece atrás do presidente da Câmara, o José Vidotti, ao lado do presidente da Câmara, eu não consigo reconhecer quem é. E eu vejo o secretário Batistella, me parece o Sérgio Moreira, da comunicação, enfim. Um bocado de comissionados, não há muitas cadeiras dispostas, e as cadeiras dispostas não estão todas ocupadas. Eu consigo contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Não é o Farid, Caio? Do lado desse que você citou, acho que é o Farid. É, possivelmente, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e oito... Bom, eu conto daqui, dessa imagem, pelo menos vinte e cinco cadeiras desocupadas. Vinte e cinco cadeiras desocupadas. Quer dizer que a prefeitura alugou o espaço, contratou essa palestrante, que custa caro, ela não veio de graça, ela cobrou para vir, né? Esse projeto é um projeto que o Pérez, o secretário da comunicação mal feita, já apresentou e tentou emplacar no governo do José Carlos Pejão e não conseguiu. Era um pacote de medidas para tentar, à época, melhorar a popularidade do Pejão e impulsionar a sua candidatura à reeleição. E agora, chamou, segundo a prefeitura, lideranças empresariais, a CILF, ESP, CIESP, empresários, mas não chamou a OSTL. Pois é, Caio, não teve a participação da classe trabalhadora nesse evento e isso é o que alega também a presidência da OSTL. Nós estamos, inclusive, na linha com o Arthur Bueno Jr., que é presidente da União Sindical dos Trabalhadores aqui de Limeira e vai falar com a gente, então, sobre esse assunto. Arthur, boa tarde, então, vocês não receberam nenhum convite formal para que participassem, então, do lançamento desse programa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Thayla, boa tarde a todos aí no programa. Nós lamentamos a postura do prefeito e todo o seu secretariado com relação ao assunto que é de extrema importância para qualquer município que é o desenvolvimento. Nenhuma das entidades filiadas à OSTL recebeu qualquer comunicado, não por exemplo, Thayla, mas também para a elaboração do programa. Porque o evento em si, nós nem fazemos questão de participar. Nós queremos participar de uma forma, de forma construtiva, é do programa, do programa de desenvolvimento, onde realmente estão as empresas, onde o município está as empresas, onde estão os trabalhadores, onde os trabalhadores produzem, ganham seu salário e trinçam as famílias. Então, nós queremos contribuir desta forma. Lamentamos profundamente a postura do prefeito, mesmo porque, antes mesmo da eleição, ainda no período de campanha, o prefeito assinou um documento com a OSTL se comprometendo a ampliar um programa que já existia no governo passado, que era o PDE, Programa de Desenvolvimento Empresarial, criado, a ideia saiu de dentro da OSTL e o prefeito assumiu um compromisso e a ampliação desse programa com a participação da bancada, dos trabalhadores, do setor empresarial e também dos agentes sociais, as faculdades, as escolas técnicas. Esses agentes têm que fazer parte de qualquer programa que vise realmente o desenvolvimento. não é um programa para dizer que existe e que o prefeito está se fazendo alguma coisa, está preocupado com essa situação. Então, nós lamentamos por essas razões e qualquer programa, qualquer programa, onde não tenha um programa de desenvolvimento, onde você não tenha os agentes principais, seja dos trabalhadores ou seja do setor empresarial, a tendência de não funcionar, e eu tenho minhas dúvidas se esse programa foi feito para funcionar ou não, a tendência de que não funcione é de quase 100%. Qualquer empresário sabe disso. Se ele tem um programa de desenvolver a sua empresa, desenvolver um determinado setor da sua indústria, ele tem que realmente fazer isso de uma forma conjunta com aquele que vai produzir para ele, que são os trabalhadores. Essa é a forma inteligente realmente de você desenvolver, seja uma empresa ou seja até mesmo um município, colocar todas as pessoas envolvidas na busca realmente daquilo que você está pretendendo. No governo passado, eu acho que o Bruno está aí no estúdio, nós criamos o PDE, como eu já falei aqui, o Programa de Desenvolvimento Empresarial, junto com o então secretário, o Chino Torresan, e o programa vinha funcionando. Claro que ele merecia alguns ajustes. Eu cito o Bruno porque a ideia do programa surgiu também de algumas colocações enquanto o Bruno esteve vereador na Câmara Municipal. Então, eu acho que são questões que a política tem que deixar de agir de certas maneiras. tudo o que iniciou ou que foi feito no governo passado não serve para o próximo governo que vai assumir. Muito pelo contrário, isso não pode ser dessa forma. Tem que se aproveitar aquilo que está funcionando e ampliar mais a discussão para que a gente possa realmente obter os objetivos que nós pretendemos. Todo mundo aqui tem um objetivo só, pelo menos pelas entidades que estão dentro da UASP, que é o desenvolvimento, que junto com o desenvolvimento vem emprego, vem salário e tudo mais. Então, essa foi realmente a nota que nós divulgamos à imprensa. Arthur, então, em termos práticos, esse programa de desenvolvimento traça diretrizes para que o poder público atue nos próximos anos em parceria com empresas, com os setores de prestação de serviço para atuar e para que haja o desenvolvimento da cidade. Mas esse plano, então, que seria traçado para os próximos anos não contou com a participação das unidades sindicais e também da classe trabalhadora. Arthur, me permita, eu vou completar a pergunta da Tayla, presidente Arthur Bueno Jr. esse governo age por simpatia e antipatia. Então, a gente percebe isso no trato com a imprensa. Os veículos que são simpáticos ao governo recebem mais atenção, mais respeito, mais verba publicitária, inclusive, porque fazem o jogo do poder. Agora, quem se pauta pelo interesse público é o caso, por exemplo, da educadoria, certamente o caso da USTL, tem um pouco mais de problema ou tem alguns problemas com o poder público. Em 2018, quase 2019, presidente Arthur Bueno Jr., essa realidade deveria ter mudado, né? A gente esperava, pelo menos, que os políticos agissem de maneira diferente, colocando em primeiro lugar o interesse público, o interesse das pessoas, o interesse coletivo. Infelizmente, não é isso que acontece. Infelizmente, Caio, só para colaborar contigo nessa colocação, que eu concordo 100%, a USTL não é um partido político. Então, dentro da USTL, você tem várias posições políticas, partidárias, não das entidades, mas das lideranças. E terminadas as eleições, a USTL, inclusive, e eu fui um dos incentivadores dessa iniciativa, nós emitimos uma nota que a eleição havia terminado. A partir daquele momento, todos tínhamos um prefeito e todos nós tínhamos, enquanto entidades e trabalhadores, tínhamos a obrigação, a obrigação de colaborar com o prefeito eleito, com o novo prefeito, naquilo que realmente ele entendesse que nós poderíamos contribuir. Agora, é bem isso que você falou e que eu disse. Infelizmente, a mentalidade dos políticos nossos, e aqui não é só do Mário, nós temos isso na escela estadual e também federal, tudo aquilo que foi feito num governo passado, que deveria ser melhorado ou aprimorado, ele é desprezado. Às vezes, muda só de nome e muda algumas pessoas, mas com o intuito realmente de dizer, olha, isso aqui não é continuidade do prefeito passado, do gestor passado, como costumam dizer agora que o prefeito é gestor. Mas, então, essa é a grande preocupação a nós. Com relação à colocação da Taira, Taira, eu não tenho condições de te responder isso, porque eu sequer conheço esse programa. Eu não sei qual é a finalidade desse programa. O que eu sei é o seguinte, de que foi investido com certeza dinheiro público no programa passado, que era o Programa de Desenvolvimento Empresarial, o PDE, e agora vai ter que se investir também nesse outro programa, ou seja, volta na estaca zero. Então, tudo aquilo que foi feito, todas aquelas colaborações, seja das entidades, ou seja, da população de Limeira, porque quando a população de Limeira paga o seu imposto, ele está contribuindo para manter aquele projeto também, aquele programa também. Então, volta tudo na estaca zero e inicia-se um outro programa. O que é pior? Um programa, na minha opinião, manco. O que eu estou dizendo aqui pela representação dos trabalhadores, e nós não participamos da elaboração, questão da festa, e nós não fazemos questão nenhuma de participar. O que nós queremos participar é de um programa onde tem o crescimento, realmente, do município, geração de emprego, e volta a dizer, a pior situação que você tem hoje, principalmente no momento que o país passa, é você dividir o capital e trabalho. Eu sempre disse isso. A partir do momento que você divide o capital e trabalho, as coisas não caminham. Capital e trabalho tem que sentar numa mesa e discutir os seus problemas. As empresas têm os seus problemas, os trabalhadores têm os seus problemas, e nós temos que ter a maturidade, a maturidade suficiente de discuti-los e tentar buscar alternativas. As empresas precisam dos trabalhadores, que é a mão de obra, e os trabalhadores precisam das empresas onde estão os empregos, onde nós tiramos os nossos salários. A partir do momento que você deixa de incluir um desses agentes, ou pior, talvez, não sei se o setor empresarial está dentro desse programa ou não, deixa de incluir os dois principais, as coisas realmente não vão caminhar, não vão dar certo. Muito bem, conversamos então com o Arthur Bueno Jr., que é presidente da OSTL. Arthur, agradeço então as informações. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, um abraço a todos aí no programa, um abraço. Uma hora e vinte minutos, vamos começar do começo. O Departamento de Jornalismo da Educadora fez uma solicitação à Secretaria da Comunicação. Exato, Caio. de informações sobre o evento que aconteceu na semana, foi na semana passada. Dia 29. Dia 29, nós estamos no dia 6. Quinta-feira passada. Então, dia 29, foi quinta-feira passada, exatamente, há uma semana. O que nós perguntamos nesse requerimento, volta para mim, por favor, você que nos ouve ver, tem de saber que os agentes públicos nos devem satisfação. me devem satisfação, devem satisfação ao Carlos Alberto, à Nani, à Tayla, ao Bruno e, principalmente, a você. O cidadão limerense tem o direito de saber. Por quê? Porque prefeito é funcionário do povo, vice-prefeito também, secretário também, comissionado, e tem, olha, tem muito aqui em Limeira também, e concursado também é. Ah, mas o cidadão também deve tratar com respeito o funcionário público. É evidente que deve tratar com respeito o funcionário público, mas o funcionário público, empregado do povo, tem de tratar o cidadão com o mesmo respeito, com atenção, com celeridade, e tem uma ferramenta chamada LAI, não é, Bruno? Que é a Lei de Acesso à Informação. Qualquer cidadão, qualquer um, civil, militar, da imprensa, enfim, qualquer cidadão pode, de alguma religião, de alguma igreja, pode acessar as informações que são públicas da Prefeitura através da LAI. A regra é a informação, o sigilo é a exceção. Obviamente que o cidadão não pode chegar na Prefeitura e perguntar quanto que a Tayla Ramos paga de IPTU. Isso não, isso é um dado pessoal, um dado particular, isso é exceção, isso não pode ser divulgado. Mas qualquer cidadão pode perguntar para qualquer governo, seja executivo, legislativo, aqui na Prefeitura, câmaras, autarquias, qualquer ente público estadual e federal. Isso é lei federal, isso é regra. E a regra é o acesso à informação. Não precisa ser vereador, por exemplo, promotor, juiz, delegado, qualquer cidadão. Todo mundo pode perguntar o que quiser, evidentemente que, como eu disse, sem dados pessoais, mas dados públicos são, por regra, prezados pelo princípio da transparência e não precisa nem da motivação, você não precisa explicar o que você está pedindo. Você pode chegar lá e perguntar quanto que a Prefeitura arrecadou de IPTU no ano de 2018. a Prefeitura tem a obrigação dentro de um determinado prazo de responder e você não precisa nem justificar. O vereador no requerimento, o vereador que é uma autoridade eleita para fiscalizar por meio de requerimento tem que justificar, tem a justificação de um requerimento. Pela lei de acesso à informação não precisa nem da justificativa. É só chegar e perguntar. Muito bem. Inclusive, no governo passado, um dos facebookeros que hoje é comissionado, zero e vezeiro em usar a LAI, a lei de acesso à informação. Como nós estamos tendo dificuldade para obter informações que são públicas, nós vamos usá-la também. Nós sugerimos que você use. Nós vamos usar tanto e quanto o facebookero que ganhou o emprego agora na Prefeitura e é comissionado, mas sem os erros de português. A questão é que nós fizemos uma solicitação à Secretaria da Comunicação dos gastos para esse evento nos Arzuela com a Mara Luque e com 70% da casa cheia, mas cheia de comissionados. Foi pouco divulgado, foi mal divulgado, não atraiu a atenção de muita gente, mas custou para os cofres públicos. O que a Prefeitura respondeu para a gente, Nani? Muito bem, Caio. Nós mandamos o questionamento, o evento foi na quinta, nós mandamos o questionamento na segunda-feira e aí a resposta não foi enviada, cobramos novamente e hoje de manhã responderam. só falando rapidamente, a gente fez sete perguntas ao governo em linhas gerais, o custo total do evento. Vamos refazer ao vivo as perguntas que foram feitas e todo mundo tem o direito de saber. Olha só, qual o custo total do evento? Pergunta 1, detalhar, cachês, aluguel do salão, produção, divulgação e também qual a modalidade de compra utilizada para cada um desses gastos. 2, o evento foi gratuito? 3, quantas pessoas estiveram presentes? 4, quantos servidores municipais entre efetivos e comissionados estiveram presentes? 5, quais as peças publicitárias que foram apresentadas? Qual o custo de produção destas peças? E há algum plano de mídia planejado? Qual é o custo e o detalhamento dessas ações que foram apresentadas então no evento? Pergunta 6, a prefeitura produziu algum material ou um vídeo para divulgar um evento realizado no dia 29? Se sim, se isso foi produzido, foi produção própria ou por terceiros? Qual foi o custo dessa produção? E a última pergunta que nós fizemos, 7, a prefeitura realizou algum tipo de divulgação paga de vídeos e outras peças nas redes sociais próprias ou de algum agente público, incluindo o prefeito? Se sim, detalhar estas ações? E a resposta ou as respostas para o que nós perguntamos? É, olha só, a gente vai até colocar na tela, né? Para quem está aqui, né? Está dizendo que todos os dados foram passados no evento, tudo o que a gente perguntou e se a educadora quisesse mais detalhes, teria que ser uma entrevista presencial, ou seja, onde está sentado o Carlos Alberto ou o Bruno, a Tayla, enfim, caiu aqui no estúdio. Eu vou explicar, deixa o e-mail de resposta na tela, por favor, Gustavo. As informações solicitadas foram apresentadas durante o evento. Nós não sabemos se isso aconteceu, se é verdade ou se não é verdade que as informações solicitadas de custos, principalmente, foram apresentadas durante o evento. na sequência, a Prefeitura de Limeira se coloca à disposição para esclarecê-las via entrevista presencial e não tem assinatura, Secretaria da Comunicação Social de Limeira. Deixa o e-mail na tela porque eu quero dizer ao secretário da Comunicação mal feita, o Antônio Pérez, ou ao secretário do Não Desenvolvimento, Tito Almiral, ou ao prefeito de Limeira, aquele que comemora a inauguração de semáforo, aquele que comemora a inauguração de semáforo, eu quero dizer o seguinte, as pautas do jornalismo da educadora não são definidas pela Prefeitura. A Prefeitura não vai definir as nossas pautas de que assunto nós vamos falar, de que assunto nós não vamos falar, quando nós iremos falar e de que forma nós vamos abordar os assuntos. o que nos pauta é o interesse coletivo, é o que interessa para a população, é como está sendo cuidado, por exemplo, o dinheiro do povo. Que trato está sendo dado ao dinheiro público? Afinal de contas, é o dinheiro de todos nós. se o secretário da comunicação mal feita está acostumado a lidar assim com outros veículos de comunicação, isso não nos compete. Aqui, ninguém do poder público vai determinar quem vai falar, quando vai falar, que perguntas vai responder, ou como será feita a entrevista, se pelo telefone, com a repórter ou o repórter no local ou se aqui no estúdio. É escancar a disfarçatez dessa gente determinar que para esclarecer questões públicas tem de ser feita uma entrevista no estúdio da educadora. Onde é que esse pessoal está com a cabeça determinar o que a imprensa vai fazer? Olha o que está escrito à disposição para esclarecê-las via entrevista presencial. Então, quer dizer que se a entrevista não for presencial, se for pelo telefone? Não, nós não aceitamos. Nós não aceitamos falar de coisas que são do interesse coletivo pelo telefone. Nós só aceitamos falar no estúdio. Ora, mas por quê? Por quê? Ou se a entrevista for gravada, nós também não aceitamos. Nós só aceitamos se for presencial. Ora, volta para mim aqui. Que mundo vocês vivem? Em que mundo vocês vivem? É no mundo do Facebook? Ou é em algum outro mundo? A ficha não caiu? O escândalo lá de Campinas envolvendo o Jonas Donizete, a rede Anhanguera de comunicação, o Correio Popular, não serviu de lição? Não serviu de lição? Será que os senhores não vão aprender jamais como tratar com o povo, como tratar com a imprensa, como lidar com a informação pública? nós solicitamos dados que seriam divulgados. Agora nós vamos usar a LAI, a lei de acesso à informação que garante a qualquer cidadão, homem ou mulher, negro ou branco, velho ou novo, graduado ou não graduado, rico ou pobre, acesso a informações que são públicas. a gente já vem de um histórico de não ter conseguido entrar no galpão da prefeitura, nós não conseguimos entrar no galpão da prefeitura depois do incêndio na estação ferroviária, mas a Globo pôde, por que a Globo pôde e a educadora não pôde? É fato recente, a Globo e quem mais pôde entrar naquele portal, a Gazeta de Limeira também entrou, não é? A Gazeta colocou até uma foto. Nos foi negado o acesso a um galpão onde foi colocado o acervo que felizmente não pegou fogo junto com a estação ferroviária, nos foi negado o acesso, mas o acesso foi permitido a Gazeta de Limeira e a TV Globo. Por que é que nos negaram o acesso? E por que é que nos só negam informação? Pois é, e a gente questionou a prefeitura em relação a isso, Caio, sobre o caso do incêndio e a resposta foi que no momento que a educadora fez a demanda, fez o pedido, ainda estava acontecendo a transferência dos materiais e ainda não estavam fechados todos os equipamentos de segurança para assegurar o acervo. nesse mesmo momento a Gazeta foi lá e fez matéria e a TV Globo foi lá e fez matéria. Por que é que só nós não pudemos entrar? É, daí a prefeitura alega que mais tarde ao nosso pedido, todos esses equipamentos de segurança que assegurariam a lisura das peças do museu, somente à tarde isso foi atestado pela prefeitura. E a Thayla é testemunha disso, não é só essa informação que nos é negada, não é só essa informação que chega incompleta. Todo dia nós temos ocorrências desse tipo. É, Caio, tem sido difícil obter respostas da prefeitura, da Secretaria de Comunicação Social, não só sobre essas demandas, mas também sobre demandas dos ouvintes, muitas vezes reclamações relacionadas à saúde, a trânsito, a gente pede um retorno e tem dificuldade para conseguir as informações. E nesse caso, especificamente do evento, mais grave ainda é essa resposta vir informando que, olha, durante o evento a gente passou essas informações. Só que o evento não era público, foi um evento fechado para convidados, quer dizer, então a imprensa, a população, os nossos ouvintes não têm direito de saber também desses valores, dessas informações. É uma resposta absurda, né? E as perguntas... nós recebemos convite para esse evento? O nosso departamento de jornalismo foi chamado para esse evento? Caio, eu não lembro de ter recebido, vou checar, mas... Verifique na sua cara de e-mail, verifique na sua... Para mim não veio o convite. Para mim não chegou também. Vamos checar aqui. Para nenhum de nós do jornalismo da educadora, chegou. Pode ser que tenha se perdido, né? Uma caixa de spam, alguma coisa assim, mas nós não recebemos... Mas o interessante é que as perguntas feitas pelo jornalismo são perguntas que, por essa resposta no mínimo estranha dada pela Secretaria da Comunicação, aliás, Secretaria da Comunicação que deve ser Secretaria de Comunicação do governo, não do prefeito. porque você abre, por exemplo, o site oficial da prefeitura, parece um book do prefeito. Eu nunca vi isso em cidade nenhum do mundo. E aqui no Brasil isso é proibido pelo princípio da impessoalidade. Mas aqui até é uma beleza. Mas enfim, são perguntas que o mestre de cerimônias provavelmente não chegou no evento e falou, olha, estamos aqui no Espaço Zarzuela, pagamos X mil reais ou esse espaço foi pago por alguma entidade parceira ou foi cedido pelo dono do evento. Então aqui chamando a jornalista Mara Luque que veio por um valor X de cachê mais tanto de despesa. Espera um pouquinho. As informações perguntadas não foram respondidas pela prefeitura e muito menos respondidas no evento. Quando foi apresentado o material publicitário, parece que uma revista e mais algumas coisas, os custos disso aí não foi detalhado. O que a gente está perguntando é quanto custou, aonde fez, o que fez, aonde foi divulgado o evento, quanto gastou, se gastou alguma coisa, se durante o evento teve algum outro tipo de divulgação em rádio, em televisão, em portal, quanto que gastou, se teve divulgação pós-evento, se foi divulgação impulsionada, se foi gratuita. Então é isso que a gente perguntou, isso não foi falado no evento. isso é uma resposta muito infeliz da prefeitura que tem a obrigação de responder o que é perguntado, não só pela imprensa, pela imprensa também, porque a imprensa espalha para mais pessoas, mas para qualquer cidadão que pergunta. Vai totalmente contra os princípios de acesso à informação que a própria LAI faculta, dá o direito a todo cidadão brasileiro, onde o sigilo é a exceção, a transparência é a regra. Mas parece que a própria Secretaria de Comunicação, que deveria ser a primeira a colocar isso em prática, não entendeu muito bem. Ô Carlos Alberto, você vive uma realidade diferente na Estéreo Som de nós, aqui da Educadora, você participa às quintas-feiras, mas eu posso te garantir uma coisa, põe na tela de novo esse e-mail, esse e-mail mandado pela Prefeitura de Limeira, dizendo que as informações foram dadas durante o evento. Pode ser que sim, pode ser que não, nós não estávamos lá, por isso é que nós solicitamos depois, só serão dadas se nós convidarmos alguém para falar no estúdio, presencialmente. Me estranha esta comunicação, Caio, primeiro porque ninguém que vai para um evento desse vai com a tentativa de saber quanto custou, quanto gastou, enfim, vai lá para assistir o evento. Sim. Não justificaria divulgar isso no dia do evento. Essas informações devem ser passadas sim para quem questionar. Ainda que tenham sido divulgadas, nós estamos pedindo, porque se foram divulgadas estão à mão, se estão à mão eles podem nos informar. Mas nunca são, viu, Caio? Esse tipo de informação não acontece em um evento. É uma informação muito técnica para um evento. Não, não, mas me perdoem, volta aí na tela. Não, não estou dizendo o que é errado. Na tela a Prefeitura está dizendo que as informações solicitadas foram apresentadas durante o evento, então eu prefiro acreditar no que eles estão fazendo para os presentes no local. Ah, mas alguém que perguntou, que chamou... Pode ser que alguém tenha perguntado. A Mara Luque chegou, eu estou aqui, eu vim e estou vindo de graça, graciosamente, ou não, eu estou vindo com um cachê de tanto. A gente perguntou valores que não foram falados no evento. É simples, né? É simples. Não justificaria divulgar esse tipo de informação no dia do evento. Isso não é uma atitude sensata para se tomar pela Prefeitura. divulgar, olha, estou fazendo esse evento aqui, está custando um X, está tal, ia constranger categoricamente todos os participantes. Então, já começou errado. Concorda comigo? Porque divulgar uma informação dessa, estou sendo convidado. Aí eu vou lá assistir o evento e vou sentir a sensação de que eu estou custando... Não, mas a bem da transparência. Olha, nós estamos tratando com dinheiro público, então esse evento que visa ações, para o desenvolvimento da cidade, porque em dois anos a gente não viu absolutamente nada, não veio empresa nova nenhuma, não se falou em geração de emprego e renda, mas agora nós estamos nos movendo, usando um modelo antigo da época do José Carlos Pejom, criado pelo mesmo secretário que é secretário hoje, que voltou depois de tanto tempo à Prefeitura. Então, a gente quer, pelo bem da transparência, começar o evento dando bom dia ou boa tarde às pessoas, eu não sei se foi de manhã ou à tarde. Durante a manhã. Durante a manhã. Então, dando bom dia às pessoas e informando as pessoas, todos os custos, para todo mundo ficar sabendo quanto nós gastamos. na minha opinião, isso não é de bom senso. Agora, tem que se informar àqueles que solicitam. de bom senso até é, mas não é prática. Não, não é de bom senso. Falar isso no meio do pessoal que está chegando, sendo convidado para um evento e sentir aquele constrangimento, dizer assim, puxa vida, eu estou aqui para dar opinião ou para assistir a palestra, mas estou custando para a Prefeitura. Não é bom senso isso. Mas isso não é um raciocínio óbvio da pessoa. Se eu vou a uma palestra, é certo que o palestrante ganhou para fazer o trabalho dele. Mas não precisa ser na cara assim, né, Caio? Pode falar, observatório social, por exemplo. Mas quando você vai em um jogo de futebol, você não sabe que o jogador está recebendo para jogar ou então vai a um show, você não sabe que o cantor está recebendo. E aí é diferente. Para cantar? Por livre e espontânea vontade, estou pagando o ingresso, é um problema meu pessoal. Agora, sendo convidado para a Prefeitura para participar de um evento desse, não acho de bom tom jogar na minha cara quanto custou. Para mim, desculpa, meu modo de ver, eu acho que isso é indelicadeza. Acho isso indelicadeza. Agora, não também significa que não deveria ser divulgado. Deve ser divulgado a todos aqueles que questionarem. Olha, você quer saber? Então está legal. Vai ali, tem um computadorzinho ali. se a gente manda por e-mail para você, está ali no computador pronto. Ou então no próprio material do evento, não consta no material do evento? Pode ser, pode ser, a gente está fazendo aqui sugestões do que pode ter acontecido. Se são informações, por exemplo, vamos supor que o evento não tenha custado nada. Então, por que a Secretaria de Comissão foi pedido quando, Nani? Segunda, esta segunda. Segunda, terça, quarta e quinta pela manhã. Quase três dias e meio. A gente pressupõe que um evento, quando ele é realizado, você tem lá uma planilha pronta. Você não faz depois que o evento ocorreu, principalmente no poder público, que tem processo licitatório, tem que ter uma licitação, mesmo que seja a modalidade de dispensa ou inegibilidade. Passa por licitação. Então, todo o fornecimento para esse evento, se foi contratado pela Prefeitura, passou por licitação. Então, isso aí tem que estar tudo documentado. Qual é a dificuldade com o tamanho da Secretaria de Comunicação, com o tamanho das secretarias, com os quase 400 funcionários comissionados, fora as funções ratificadas, da Prefeitura passar para um veículo de comunicação informações banais como essa? Ah, vamos supor, então, não foi a Prefeitura que pagou, foram os parceiros. Foi, por exemplo, a CIL e o Siesp que pagaram tudo. Informa, olha, o evento não custou nada para a Prefeitura foi pago por determinada empresa ou por determinada associação. Simples, para que complicar as coisas? Uma hora e 41 minutos, lamentável, mais uma vez, o comportamento dos homens públicos. Eles lidam assim com a transparência, com a informação de interesse público, com a imprensa, né? Eles não aprenderam, eles não aprendem. O episódio do Correio Popular em Campinas não serviu para orientar o comportamento e as posturas com relação à imprensa do poder público com relação à imprensa. E eu quero dizer que quem determina, quem virá ao estúdio dar entrevista é o interesse, é a relevância, não é o poder público. Menos ainda com perguntas prontas. Até porque nós não temos bonecos aqui, nós não temos boneco de fantoche aqui para fazer o que alguém determina. Nós temos jornalistas com um mínimo de personalidade, não é? E opinião e postura. Uma hora e quarenta e dois minutos, o Educador a Meio Dia é um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Network, a melhor internet de Limeira da Alecardo, Alexandre Ricardo, 3404-9393, que compra o que não serve mais e está acumulado aí no fundo do quintal da sua casa e da Agnaldo Eletrônica da Tiradentes 1075, um número só para o WhatsApp e para o telefone da Agnaldo Eletrônica 34414311, 34414311. Uma e quarenta e dois, vamos ao intervalo comercial, o Educador a Meio Dia volta daqui a pouco aqui na Educador. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia volta já. Natal começa com uma casa nova. Então, vai no app da Casas Bahia, compra um sofá, troca a TV, a gente manda entregar, sai do depósito, pega a estrada, tá na sua porta e é casa nova todo dia. Aproveite o décimo terceiro e prepare sua casa. tem de tudo, tem LG K11 Plus com trinta e dois gigas de memória, resistência aprovada em testes militares americanos, só mil e noventa e nove. Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia. Neste domingo, a partir das oito e meia da manhã, tem Futebol Amador na Educadora. Final do Campeonato Amador de Limeira. Só na Educadora você vai acompanhar Classe A e Nação Galista pela final da segunda divisão. E às dez e meia da manhã, a grande final da primeira divisão. Abílio Pedro e Estoril. Ao vivo em todas as plataformas com áudio e imagem. Educadora. Notícias do esporte e Livre Live TV. Unidos pelo futebol de Limeira. Educadora. A Unimed Limeira atingiu mais uma conquista na jornada pela sua saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Limite Consultoria em setembro de dois mil e dezoito, quarenta e cinco por cento dos entrevistados consideram a Unimed Limeira o melhor plano de saúde de Limeira e região. Além do plano que mais se preocupa com a comunidade. Uma grande conquista da Unimed e também para a saúde e o bem-estar de todos os nossos clientes e colaboradores. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número treze mil duzentos e sessenta e um. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta e cinco dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. Zero oitocentos um sete sete dois dois sete. Educadora. Mais de um milhão em prêmios, produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. com o Sabenhago você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos e no final uma casa com um carro na garagem. Quinta barato o Sabenhago. Quinta é o dia de carne e companhia no Sabenhago. Acém sem osso quilo doze oitenta e cinco. Costela suína quilo onze noventa. Filé mignon fribô e peça inteira vaco quilo trinta e nove noventa. Parcelem até três vezes no cartão Sabenhago. Com o Sabenhago você ganha sempre. Aproveite. GRAM São João traz Rede Construir e Educadora apresentam Eduardo Costa Se eu perder Vai doer menos do que está doendo agora Sexta, vinte e um de dezembro dez da noite Eduardo Costa Ele era aí Deu volta no mundo e parou na minha porta É sertanejo raiz em Limeira No último grande show de dois mil e dezoito E se você aceitar O amor de um violê Eduardo Costa Pela primeira vez no GRAM Se te amar Foi um erro Garanta seu ingresso antecipado com desconto Pista Camarote VIP Open Bar Quem compra antes Paga menos Ponto X Games Praça do Museu TKingressos.com.br Bambino Festas Avenida Piracicaba Quatrocentos e um E na Secretaria do GRAM Compre a sua mesa Vinte e um, treze Cinco mil e um Censura Dezoito anos Patrocínio Rede Construir Não confunda Em Limeira só tem uma Doutor Trajano Trezentos e noventa e quatro Centro Val Calçados Loja um Pedro Elias Quinhentos e setenta e um Loja dois Capitão Joaquim Manuel Pereira Setecentos e dezoito São Francisco Aloha Cortinas e Persianas Loja um Doutor Trajano Quatrocentos e sessenta e um E Loja dois Santa Cruz seiscentos e seis Padaria e Bagueteria Futura A melhor baguete da cidade Romão Materiais elétricos Hidráulicos e ferramentas Avenida Nelson Aparecido do Nascimento Oitocentos e noventa e nove Graminha Ponto X Games Carlos Gomes Quinhentos e setenta e seis Escorpios Motel Rodovia Limeira Piracicaba Quilômetro cento e dezenove Entrada fácil e discreta pelo retorno Encanto, modas e acessórios Antônio Salviati cento e cinquenta e sete B Luiz Pântano trezentos e oitenta e seis Capitão Joaquim Manuel Pereira trezentos e dez Pedro Elias setecentos e trinta e oito Limeira Oficina de Vans Rua Professor Joaquim de Michele trezentos Jardim Esmeralda Láuton Calçados Calçadão quatrocentos e sessenta e quatro centro Amanhecer e ainda não dormi Olhei o espelho e vi você no meu olhar Eduardo Costa no GRAND Sexta, vinte e um de dezembro Rádio Oficial Educadora 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 Natal começa com uma casa nova Então, vai no app da Casas Bahia Compra um sofá, troca a TV A gente manda entregar Sai do depósito, pega a estrada Tá na sua porta e... É casa nova todo dia Prepare sua casa para o Natal Com uma geladeira Eletrolux Duas portas que sai por apenas mil quinhentos e noventa e nove à vista Só mil quinhentos e noventa e nove Numa geladeira Eletrolux Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia O Natal é todo dia Muito mais que rádio Educadora Educadora Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia E de volta pro Café Kill Pra Agnaldo Eletrônica Pra Network Pra Alecardo Educadora Meio Dia Desta quinta-feira Já te perguntei isso ontem Tá, ela pergunta de novo hoje Até porque nós estamos mais perto do final de semana Final de semana Vai da praia? Olha, Caio Vai da praia Mas tem previsão de pancada de chuva, viu? Pra esse final de semana E já pra amanhã também Continua calor Com temperaturas altas Aqui na região de Limeira E temperaturas acima dos 30 graus Mas tem previsão De pancadas de chuva Pra amanhã, à tarde E também no sábado E no domingo Mas pancadas mais leves Não deve ser aquela chuva Intensa e constante E continua muito calor Carlos Alberto Não acaba nunca O ex-ministro Antônio Palocci Disse em depoimento Hoje Que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Acertou o pagamento de propina Para o seu filho Luiz Cláudio Lula da Silva Nas negociações Envolvendo uma medida provisória Que beneficiou o montador Segundo Palocci Um esquema foi acertado Para o pagamento De 2 a 3 milhões De reais Em propina A Luiz Cláudio Para a realização Do torneio Touchdown De futebol americano São alvo Da investigação Realizada pelo Ministério Público Federal Na operação Zelotes A edição de medidas provisórias Nos governos De Lula e Dilma Que concederam Benefícios fiscais Às montadoras De veículo Entre 2009 E 2013 Tem impressão Caio Que muita água Ainda tem por rolar Por debaixo dessa ponte Porque o Lula Foi preso Simplesmente Pela condenação No caso do Triplex Lá no Guarujá Tem em andamento O processo Do sítio da Tibaia Que certamente Vai dar também E tem mais uma série De outros processos Que estão sendo abertos Então sejam abertos Em função Das delações Todas prestadas Por esses envolvidos Como no caso Do Palocci Que deve ser A mais forte De todas as delações Deve pingar aí Mais uns tantos Processos Que eu não sei dizer Nem quantificar Com clareza Tayla Ramos Um caminhão tombou Hoje pela manhã Perto de onde fica A educadora Na rotatória Da Avenida Laranjeiras E do Anel Viário Sim Caio Era um caminhão Que transportava sucata Esse acidente aconteceu Por volta de sete e meia Da manhã de hoje E aí somente Quatro horas depois Do acidente É que esse caminhão Foi retirado do local Então durante toda a manhã Houve congestionamento No Anel Viário Para quem vinha Então no sentido A rotatória Que dá acesso A Avenida Laranjeiras E esse caminhão Transportava uma grande Carga de sucata Não foi ainda Mensurado aí O peso da carga Mas antes que o caminhão Fosse retirado do local Toda a carga Precisou ser tirada Também por um guindaste O motorista Conversou com a reportagem Da educadora E informou Que estava em baixa velocidade Mas a carga Estava muito pesada Então no momento Em que ele faria A rotatória O caminhão acabou tombando Então E a carga caiu no local Graças a Deus Ninguém esferiu Nenhum outro condutor Se envolveu no acidente Graças a Deus Poderia ter caído Em cima de um carro De uma moto De um pedestre Graças a Deus Ninguém se feriu Ninguém foi atingido Com o tombamento da carga E o condutor Também no caminhão Não teve nenhum ferimento Mas a interdição Nesse trecho Durou por mais de quatro horas Na manhã de hoje Ficou um pouco congestionado Ali E a via foi parcialmente Interditada pela prefeitura Por agentes de trânsito Enfim Até que a retirada Fosse feita por volta Às de onze e meia da manhã Tudo certo no local agora Tudo certo no local Os carros transitam normalmente Exato A retirada já foi feita Primeiro da carga Como eu disse Porque era uma carga Bem pesada De sucata Enfim Materiais pesados E posteriormente Do caminhão A fila foi grande Até pra gente Que ia vir hoje pra rádio Tivemos transtornos Pra chegar ao trabalho Eu vim do outro lado Então não peguei o trânsito Nani Camargo Minha querida Nani Camargo Em Lagoa Que tem Piranha Jacaré O Caio Você sabe Que eu tenho Pavor desse bicho Eu gosto muito De animais Mas jacaré Sapo Sabe Enfim É verdade Não é fake A lagartixa É uma versão É irmãzinha É uma irmã menor Do jacaré Também odeio Largatixa Mas isso aconteceu Em Americana Esse vídeo está circulando Nas redes sociais O jacarezinho Tem nada menos Que dois metros Viu Caio De comprimento Dois metros De comprimento Ele fugiu Em Americana Ele fugiu do parque ecológico E foi visto Perambulando Na Avenida Brasil Que é A principal avenida De Americana Imagina né A população assustou Ele se locomove Ele se locomove Lentamente Mas ele se defende Com o rabo E tem uma bocarra Meu Deus do céu Você imagina Você estava na Avenida Brasil É uma avenida super bonita Muito bem iluminada De Americana E ele estava ali Próximo a um hospital Caio Você imagina a situação E detalhe Até a hora que a gente Começou o programa Por volta da uma hora O animal ainda não tinha Sido resgatado Hoje de manhã Isso aconteceu à noite Daí pela manhã A prefeitura mandou Agentes ao local Me permita Ele sumiu Caio Eu quero entender A cabeça do brasileiro O brasileiro filma Coloca no Facebook Mas não chama A defesa civil Não chama O corpo do pondeiro E aí o bicho Acabou indo Para alguma outra área É Aí hoje de manhã A secretária de meio ambiente Enfim Os agentes aí Desta área Da prefeitura Foram ao local Mas não acharam O jacarezinho E portanto Não se sabe Para onde ele foi Mas foi confirmado Que ele fugiu Então do parque Ecológico do Americana Tayla Ramos O maior jacaré do mundo Mede quanto? Ótima pergunta Caio Você quer dar um chute? Não sei se informar Melhor nem chutar Esse jacaré da imagem Pode voltar para a imagem Esse jacaré da imagem De uma ponta a outra Mede dois metros O maior do mundo Mede seis metros e meio E onde ele mora Caio Esse jacaré? Felizmente longe da gente Austrália Austrália Não vai ser visto passeando por aqui Felizmente Agora a frase que eu comecei Em lagoa que tem piranha Jacaré Nada de costas Nada de costas O Tayla Ramos A guarda civil Olha o tamanho do bicho É esse? Não, Gustavo Esse é o maior do mundo Ou é da família É o mais gordo do mundo Do maior do mundo Esse é o maior do mundo De uma ponta a outra Do corpanzil Do jacaré São seis metros Para que todo mundo entenda Seis metros são equivalentes A dois andares de um prédio Exatamente Dois andares Esse aí molhou uma sucuri Não, esse aí pelo jeito Não passou pelo programa De treinamento físico Porque ele está bem gordinho E largo, né? Comprido e largo, né? Meu Deus E eu não sei se na imagem Pode voltar a imagem, Gustavo Por favor Eu não sei Aí, na imagem aparece Um homem com os braços esticados De uma ponta a outra Eu, por exemplo Corta aqui para o estúdio Eu, por exemplo Meço De uma ponta a outra Dos meus Nós não temos essa Esse ângulo aberto, né? Mas de uma ponta a outra Dos meus dedos aqui O que chamam de envergadura Aí, pronto A minha envergadura Pelo menos era A gente vai ficando velho E vai diminuindo, né? De dois metros Vai atrofiando, né? De dois metros e cinco Eu Eu não abraçaria Mas eu conseguiria abraçar Eu sou um homem grande, né? Um jacaré Mas o maior Volta para o maior O maior de todos O maior de todos Capturado até hoje Você vê o homem ali Com as mãos Os braços, né? Esticados É um terço do jacaré É um terço do jacaré Dá mais ou menos Dois metros E o jacaré inteiro Mede seis metros Deus nos livre A todos De encontrarmos Com um jacaré Desse tamanhão É Não, Caio De qualquer tipo, né? Pode ser até um jacarezinho Que Deus nos livre também, né? Pode ser até o jacaré Da camisa Não, jacaré da camisa Esse é bom, né, Caio? Esse pode, né? Se você quiser me presentear Eu aceito A gente troca, Carlos Alberto Aliás, olha lá Olha o jacaré da camisa Olha lá É, isso aqui é 25 de março Tem umas muito bonitas Lá na Lá na 25 Ô, Tayla Ramos A Guarda Civil Municipal Encontrou um quilo de maconha No Nossa Senhora das Dores Quando foi isso? Isso mesmo, Caio Na manhã de hoje No início da manhã já A droga foi encontrada Dentro de uma residência No Parque Nossa Senhora das Dores Por meio de uma denúncia anônima De um indivíduo Que atua naquela região da cidade É conhecido como chocolate A Guarda Municipal chegou A casa, então, desse homem Não conseguiu encontrá-lo Mas uma prima Uma familiar, então, desse homem Autorizou a entrada dos guardas E aí dentro da casa Havia um veículo também Que pertence a esse homem E dentro do veículo, então A Guarda Municipal localizou Então um quilo de maconha O homem não foi localizado Mas foi identificado As drogas foram apreendidas Levadas ao plantão policial Assim como o veículo também E agora a Guarda Municipal Segue, então, em busca do chocolate Que seria um traficante conhecido Daquela área da cidade Uma hora e cinquenta e oito minutos O Carlos Alberto A Tayla não tem irmãos A Nani tem um irmão só O Carlos Alberto tem três irmãos Inclusive radialistas também O Juninho O Vito A sua irmã me foge o nome Agora A Silvia Cristina Silvia Cristina O Bruno é meu irmão E tem uma letra de música Que diz que Brigaram Feito irmãos Uma música do Skank Brigaram Feito irmãos Duas irmãs brigaram Na noite de hoje Nani Camargo Caio, brigaram Na Vila Cláudia É, olha só Bom, tinha um celular só E aí a irmã falou pra outra Posso usar seu celular? Daí a outra falou Olha, usa Mas o plano de dados Tá acabando Aí a outra Usou, usou, usou Só sei que elas saíram no braço E mais Uma terminou com uma mordida No seio, Caio Meu Deus do céu Quer dizer que Pura Pelo plano de 3G Ou 4G É Duas irmãs A gente nunca brigou Por isso, né Bruno? Tá louco Acho que nunca vão brigar Que coisa É, o caso foi levado Ao plano de um policial Uma das irmãs Teve que passar até Por exame de corpo De delito E aí foi confirmado Então as escoriações A mordida que ela levou Durante a briga A gente não sabe O que aconteceu depois Se elas fizeram as pazes Mas terminou na polícia Carlos Alberto Você é a música do Skank É, brigaram feito irmãos, né? Pois é Quero pedir aqui Obrigaram como irmãos É Quero fazer uma referência A Samuel Rosa Que é um grande Escritor Um poeta Um poeta Pop rock brasileiro Eu provavelmente Eu acho que ele tenha dito Como irmãos Na fase da infância Da adolescência Que é natural Nós temos as idades Aquela briga Briga daqui um minuto Tá tudo bem Abraçado novamente Agora briga de se pegarem mesmo E morder o seio da outra Virou ocorrência na polícia Virou ocorrência São irmãs aí na faixa dos 20 anos Então é uma das ocorrências inusitadas Que foram registradas no plantão policial Além da questão médica Porque o seio é um órgão Que é sensível Frágil Deve ter doído pra caramba E ela tem que tratar disso Afim de que não vire uma coisa pior Uma infecção Não sei se ela vai ter que dar ponto Ou não Esses detalhes não foram divulgados A irmã mordida Deve ter sentido uma dor terrível Ah com certeza O Nani Camargo Também teve acidente Na noite de ontem Nós temos imagens ou não Nós só temos informações Sobre o acidente acontecido É Caio Foi um acidente ocorrido Na Limeira Cosmópolis E na verdade Foi um atropelamento De dois cavalos É muito perigoso Nessas regiões Um pouquinho Essas vias Onde tem muita zona rural E é o que acontece Com a Limeira Cosmópolis Um homem de 49 anos E uma mulher de 70 Eles estavam num gol Vindo pra Limeira E aí dois cavalos Atravessaram a pista Os dois cavalos Foram atropelados Morreram no local E a senhora de 70 anos Sofreu ferimentos graves E está internada Na Santa Casa E a gente continua Acompanhando este caso Caio Bom Carlos Alberto e Bruno Chega a ser Estão ainda Estão internados Mas Quem é que Morreram Os animais Os cavalos Os cavalos morreram Foram atropelados Na verdade foi um acidente O homem e a mulher não Não O homem estava dirigindo E não sofreu ferimentos Não sofreu ferimentos E a mulher A mulher sofreu ferimentos Está internada Na Santa Casa Com ferimentos graves Correndo risco de morte Ou não Não A informação é Internada na Santa Casa Com ferimentos graves E os cavalos morreram No local Pois é Os ocupantes Desse carro Deram uma tremenda sorte Se saírem vivo Um acidente dessa natureza Normalmente Mata os condutores Pois é Os ocupantes do carro O condutor O cavalo normalmente Tem a altura dele Da perna Correspondente A parte do capô do carro E o corpo Normalmente vem E invade o vidro E ali causa um sério Um acidente realmente Eu me lembro Perfeitamente Quando eu era adolescente Um acidente desse tipo Aconteceu ali na Limeira Irasemá Na verdade Na Limeira Pirescaba Bem em frente Onde era o clube Dos estudantes E o motorista Morreu na época Era um adolescente Inclusive Não me lembro O nome dele Mas eu lembro Que houve um acidente Fatal Exatamente por isso Normalmente O cavalo invade o carro E causa ferimentos Gravíssimos No motorista E no ocupante Do lado também Vamos torcer Para que essa senhora Não tenha sequelas Não tenha sequelas Não é muito grave A força do animal Como o Carlinhos disse Pode Além é claro Da tragédia do animal Mas pode Pode ser muito perigoso Para as vidas humanas Também E nesse caso A gente sempre fala Todo cuidado Com os animais Quem tem propriedade rural A gente tem uma audiência Muito grande Na área rural Mas Às vezes É aquela porteira Que você deixou aberto Ali Ah Dois Três Minutinhos O animal foge Vai para a rodovia E pode causar Um acidente Fatal E verdadeiras tragédias Aconteceu recentemente Em Jaguariúna Me permite Só um comentário A gente vive reclamando De pagar pedágio Que o pedágio é caro Mas você pode notar Que normalmente As rodovias Que estão pedagiadas Como se diz no popular E que são Comandadas Por uma empresa privada Dificilmente Esse tipo de acidente acontece Porque eles Tem como norma de segurança Mas eu atropelei Um viado Ou Um animal Um veado Faz Um mês Carlinhos Foi no dia 12 de outubro Voltava de um casamento Na Anhanguera Na Anhanguera Na Anhanguera Pois é Autoban Pode ser Deu sorte também É que ele era Acredito que era um filhote Era um animal Pequeno Pequenininho Mas assim Acabou com o carro Fiquei 20 dias sem carro Enfim Tive que acionar o seguro Pagaram o seu carro Enfim Na hora não aconteceu nada Assim O carro continuou andando Consegui chegar até Limeira Mas assim Mas é menos Você tem razão Essas rodovias Que são pedagiadas Normalmente Não é para que São melhor cuidadas Até porque certamente Que vai acontecer Mas a Limeira Piracicaba Tem muita capivara É um risco Muito grande Em relação a capivara Mas normalmente Mas normalmente Essas rodovias Quando você aciona o seguro Você não sabe O que aconteceu Mas o seguro Vai cobrar da empresa Porque é responsabilidade É depois que falaram isso Que eu deveria ter acionado A própria Autoban Enfim Ter feito Uma ocorrência Voltada aí Para o ressarcimento Da concessionária Até porque você vai perder O desconto Na bonificação Da renovação Do seu seguro Pois é Tayla Ramos Eu estou recebendo Aqui no Whatsapp Da Educadora Aliás Eu recebi Várias fotos De rádios Antigos Inclusive Tem uma pergunta Para você aqui Bruno Você tem Transglobe Na sua coleção? Tenho Tenho dois Tenho dois O Evaldo Está perguntando Um inclusive Ganhei do nosso ouvinte Percy E está funcionando ou não? Sim Sim Os dois funcionando Porque pergunta aqui Ótimo O Evaldo Se o Bruno Tem Transglobe Ele tem Eu não sei Se você tem um E quer dar de presente Para o Bruno Ou se Só quer saber Se ele tem Ele tem sim Muito bem vindo O Eric Manda fotos De um rádio Valvulado Da casa dele Onde Ou pelo qual Ouvem A Educadora O que mais Que eu tenho aqui Tem mais Postagens De fotos De rádios Um Deixa eu achar Aqui o nome dele A da Solange Um rádio lindo 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 A minha família Teve um modelo Parecido Com esse rádio Um rádio Da antiga Nacional Que virou Panasonic Um rádio Inclusive Com Toca-fitas E aparentemente Muito bem Cuidado E por fim Para encerrar o programa Nós temos duas notas Uma é essa daqui A nossa Ouvinte Priscila Do bairro do Pinhal Diz o seguinte Venho pedir ajuda Pois abandonaram Esses cãezinhos Com a sua mamãe Na região Onde ela mora Priscila Nós vamos entrar Em contato com você E eu estou vendo Aqui Um, dois, três, quatro Cinco cachorrinhos Comendo ração Comendo ração Nós vamos publicar isso No Facebook E nós podemos fazer Uma campanha Que eu acho que vai ser Muito rápida Porque a adoção Vai ser muito rápida As pessoas vão querer Adotar esses animais Cãezinhos Um deles Pelo menos aqui Bem magrinho A impressão que dá É que pouco Mal alimentado E a Priscila Está cuidando deles E pretende Doá-los Claro, Caio A gente vai publicar Também os contatos Da Priscila As imagens Dos cãezinhos Para ajudar na adoção Tenho certeza Que vai aparecer Muita gente interessada Bom, tem mais um rádio Enviado aqui Só não tem o nome Da pessoa Só não tem o nome Da pessoa É um rádio Fukiama Que lembra muito Aquele excelente rádio Que também foi mandado aqui Pelo Rafael Terrel Muito obrigado Rafael Terrel Por mandar a foto Desse excelente rádio Aqui aparece a marca Evadim Esse rádio não era Da Mitsubishi Uma outra versão O projeto original dele No Japão Ele era Da Mitsubishi Mas aí Aqui no Brasil A Evadim É o mesmo rádio É o mesmo aparelho A Evadim Que colocava a marca Aqui no Brasil Um rádio também Lindo E muito bom Muito bom Para se ouvir A educadora Não tem A Frequência modulada Não tem FM Só dá para ouvir As emissoras AM Para finalizar Nani Camargo Nós havíamos falado Do evento Da prefeitura Cujas informações Não nos foram Repassadas Há uma informação De uma fonte Que nós não vamos Revelar Que durante o evento Os números Não foram revelados Então não houve Apresentação Dos números Segundo uma pessoa Que esteve lá Mas da qual Nós vamos guardar A identidade E nós recebemos o convite Então para fazer uma correção O jornalismo da educadora Recebeu o convite Para o evento Exatamente O convite foi enviado Dias antes Ao evento E nós recebemos sim Caio O Bruno Quem também recebeu o convite Para estar aqui Esteve aqui Foi a nossa co-irmã CBN Campinas Né CBN Campinas Também cobriu o evento Seria interessante Que a prefeitura É que a prefeitura Parece que não quer Nos informar Mas informasse também Se a CBN Veio para cá Mediante algum pagamento Ou se veio só Pela relevância do fato Pois é Uma das perguntas Se teve algum tipo De divulgação Durante o evento Antes Durante E depois E é simples Caio Como você disse Se veio de graça Ou se veio fazer A cobertura jornalística Trouxe lá o caminhão De Campinas Na generosidade Fala Olha não A empresa veio De graça Veio para ajudar A cidade Ótimo Responde O que não pode O que a prefeitura O que um agente público O que um agente político Não pode fazer É É não cumprir O princípio Da transparência Mais uma vez Pela quarta vez No programa de hoje Eu falo É toda a informação Do poder público A exposição A transparência É regra O sigilo Tem que ser a exceção Até sábado Bruno Até sábado Uma ótima quinta Até amanhã Até amanhã Até quinta que vem Carlos Albeiro Até quinta Um abraço Para todo mundo Obrigado Na sequência Na sequência O Fábio Crivellin Apresenta o programa Do Edmundo Silva Depois dele A Debbie De salve O programa De mulher Depois da Debbie A USTL A hora do trabalhador E às seis da tarde O esporte Da educadora E neste final de semana Tem a transmissão Dos dois jogos Da grande final Do campeonato amador De Limeira Primeira e segunda divisões Na educadora Com a equipe Da TribeNet Do Notícias do Esporte E do Livre Live TV Futebol com áudio E imagem Na educadora No próximo domingo A gente volta amanhã Depois do Ivan Fiquem todos com Deus Até lá Boa tarde